Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Jesus tem uma pregação muito para o ser Deus. Como é que tu enxerga as pessoas que não têm essa mesma crença, essa mesma fé que você tem? Qual que é a tua... tu é esses caras que param e pregam e tudo mais ou você tem uma visão diferente de como isso aí funciona? Não, eu sou um cara que prega porque eu tô pregando aqui, de certa forma, porque eu tô falando da minha fé, eu tô pregando. É. Só que existe a diferença, Deus pediu pra eu ser diferente, não pra eu ser chato. É, então, exato, é, pois é, entendeu? Tem uma diferença entre ser diferente e ser chato, porque quando você é diferente, mas de um jeito legal, ó, se ele chegou aqui, tem bebida ali, tem um barman, e você já falou assim, tem bebida não alcoólica, quer dizer, ficou registrado pra você que eu não bebo, mas não foi de um jeito enjoado, se fosse de um jeito enjoado, você não me chamava aqui de novo. Verdade, não, não tem nada a ver. E o maior B.O. que deu, Rato, outra vez que eu vi aqui, foi que eu falei uma frase, cara, que deu um B.O. Ó, porque eu falei o seguinte, o céu que eu acredito, eu abro espaço pra encontrar um ateu ali. Pô, cara, mas teve uns crente que me encheram pra assim, pô, mas calma, porque tem que aceitar Jesus como salva do pessoal. Meu irmão, eu sei disso, mas a questão que eu quero levar é o seguinte, quem me garante que aquele ateu é ateu porque ele realmente está rejeitando Deus, ou ele está rejeitando a caricatura de Deus que eu apresentei pra ele? É isso que eu ia dizer, tipo, eu só estou escutando. Exatamente, quem sou eu pra julgar, é lógico, pela Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu sei disso. Porque, tipo... Mas, pô, eu não posso julgar ninguém. Qual é a definição real do ateu? Por exemplo, ateu é aquele que não acredita em Jesus Cristo ou em alguma religião? Ou ateu é... É, é... Então, é interpretação. Interpretação. Eu vou falar, no meu caso, será que eu sou ateu? Tipo, não é porque eu não acredite na figura de Jesus Cristo, mas eu acredito que tem alguma coisa. Até se duvidar o ar que a gente respira... Aí, galera, ó, sem álcool, viu? Aí, ó. Pô, cadê o meu? Pô, ontem falado o Flo encheu a cara. Eu não ganhei a camisa da Insider. É que você tem que basicamente dizer pra ele o que você quer. Álbum sem álcool. Ah, ó, já converti um. Já converti... Não, mas aí, cara, eu não bebo desde nunca. Eu acho que eu não bebi. Aliás, antes, eu só vou falar uma coisa. Tem uma frase do Rabino Harold Kushner que diz o seguinte. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Desconfie. E quando ele não tem religião? Aí, né? Pior ainda. Mas pode continuar que eu te interrompo. Mas, então, o meu raciocínio é... Eu acredito que, tipo, até o ar que a gente respira pode ser Deus. Tem alguma coisa, entendeu? Tem. O panteísmo, por exemplo, vai pra essa área. É. Mas é o que eu acredito. Eu acredito que tem alguma coisa, mas eu nunca fui tocado significativamente. Você tava falando sobre o lance de publicidade e até a própria religião. Pô, o que que acontece? A religião, ela, pra mim, ela é emocional. Ela toca no ser humano de verdade. E eu já fui um cara que foi pra igreja. Cara, eu me senti tocado nesse sentido, porque é realmente emocionante. A palavra de Jesus Cristo, pra mim, é emocionante. É forte. É forte, cara. Você realmente fica, caraca. Não fica? Quando eu peguei a Bíblia pra ler, eu fiquei. Entendeu? Então, é isso. Por que que eu não posso ir pro céu também? Só porque eu não acredito em Jesus Cristo, de fato. Mas eu acredito em alguma coisa. Eu só não sei o que que eu acredito. Eu vou te... É aí onde eu fico perdido. É sério? Não, claro. Eu já entrei numa linha de pensamento nesse sentido. De tipo, tem coisas que são inexplicáveis. E a gente, tipo, na religião chama de milagre. Eu gosto de falar que é algo que a gente não consegue explicar. Que pode ser milagre. Pra mim, tanto faz. Entendeu? Mas eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, às vezes, uma pessoa que tá com câncer terminal, que começou aí a igreja e foi curada daquele câncer. Eu, sinceramente, não consigo. Não consigo explicar. E nem a ciência consegue explicar. Mas a religião consegue explicar? Também não. Também não. Entendeu? Mas fala que foi obra de Deus. Sim. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque nos acusam de falar do Deus as lacunas. Quando não explica, fala que é Deus. É. Mas, do outro lado, o cara, quando não explica, fala que não é Deus. Eu vou entrar nessa questão do Deus as lacunas e vou responder o seu ponto aí, se eu posso ir pro céu. Qual que é a acusação? Nós temos vários. David Hume falava, acusava o cristianismo dessa questão do Deus as lacunas. Bertrand Russell, que foi um filósofo também ateu, antirreligioso, falava disso também. É, fala do Deus das lacunas até pra explicar o surgimento das religiões. Exatamente. Gente, agora só que a gente tem que entender uma coisa. Será que é Deus as lacunas? Vejam bem, essa bebida chegou até aqui. Aliás, tá muito gostosa, viu? Eu escolhi. A Laura que escolheu, viu? Olha lá. Muito boa. Só que eu não sei o nome dele, do bar bem que fez. E vamos supor que ele não estivesse... Eu tô olhando ele aqui, o pessoal de casa não tá vendo, mas ele tá bem atrás da câmera ali. Mas se eu não estivesse vendo, a bebida chegou aqui, é uma questão de lógica. Alguém fez. Alguém fez. Mesmo que eu saia daqui sem ver o cara, fala, pô, alguém fez essa bebida muito legal. Acreditar que essa bebida surgiu do... no paste mágica, isso pra mim que é ridículo. Foge a regra. Aí, o que que acontece? O ateu fala o seguinte, não, quando você não encontra uma causa pra o surgimento dessa bebida, você fala que alguém fez. Esse alguém é alguém das lacunas. Não, não é alguém das lacunas, é alguém da lógica. Do nada, nada se faz. Então, quando eu falo assim, alguém fez essa bebida, eu estou apenas seguindo a lógica. Quando o outro, pra negar a existência desse alguém, fala, não, essa bebida aqui foi o seguinte, houve uma tempestade de moléculas que se juntaram acidentalmente, numa hipótese absurda, e aí montaram a bebida aqui geladinha do jeito que você quer. Pô, caramba, isso aí pra mim que é, esse é que é o ateísmo das lacunas. Você, é tão difícil acreditar que alguém fez isso aqui, que o cara inventa uma causa pra essa bebida muito mais complicada, chata e lógica, do que simplesmente falar, pô, o barman fez. Qual o problema? Mas você viu o barman? Não, não vi. Você sabe o nome dele? Não. Mas, pela lógica, o barman fez, porque a bebida não se faz sozinha. O universo teve que ter alguém que fez. Mas aí é falta de conhecimento. E, ó, o que que acontece? Vamos voltar um pouquinho atrás. Antigamente, no surgimento da pólvora, ninguém sabia o que era pólvora. Então, chamava aqueles de magos e bruxos que usavam a explosão das pólvoras. No caso, se não me engano, era o povo chinês que descobriu a pólvora. Tô viajando aqui agora. Não, parece que sim. A informação que eu tenho são os chineses mesmo. Mas, assim, o Oriente Médio não sabia o que que era pólvora. Quando começou a surgir pólvora lá, todo mundo achava que aquilo ali era bucharia, aquilo ali era alguma coisa. Por quê? Porque eu não sabia explicar. Vamos dizer que futuramente a gente, existe uma tecnologia que vai guardar um log e vai saber exatamente de onde veio cada coisa disso daqui. E quando eu falo cada coisa, é a água que fez o gelo, é a matéria-prima do vidro, é a matéria-prima de onde saiu isso daqui, qual árvore, quando é que ela nasceu, isso tudo. Então, é falta de conhecimento. A ignorância, às vezes, pode ser uma dádiva. A gente só tem que entender que, tanto eu, quanto o Igor, quanto qualquer um aqui na sala, ainda é ignorante nesse sentido. Não, com certeza. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Em primeiro lugar, quando você trabalha com método científico, tem o que é a hipótese de trabalho e o que é especulação gratuita. A hipótese de trabalho é a seguinte, pelas evidências que eu tenho hoje, dá para construir tal hipótese de trabalho. Tudo indica que. Então, tem uma lógica. Eu não tenho a resposta final, mas tudo indica que. É o caso, por exemplo, do presente que a gente ganhou aí dos chineses. Apesar de tudo que falam, são contra, são a favor, mas toda hipótese diz que o melhor, por enquanto, é a vacina. Verdade. Pode ser que amanhã descubram que não tem nada a ver. Não, já está rolando aí um lance dos remédios e tudo mais. É, e tudo mais. Mas, por enquanto, o que tem é a vacina. É o que a gente tem. É o que a gente tem para trabalhar. E, gente, deixando claro que isso é só um exemplo. O tema não é esse. Não vamos tornar o exemplo o tema. Porque eu sei que eu falo isso, é uma coisa... Ah, e aqui tem uma certa tendência para tornar o exemplo o tema. É, exatamente. Então, o que acontece? Mas eu, para poder tirar essa hipótese e trabalhar com outra, eu tenho que ter evidências mais concretas. Até que essas apareçam, eu tenho que trabalhar com isso aqui. Então, até que surja alguma evidência mais forte, que hoje não há, vida provém de vida. Até que exista uma evidência mais profunda que me faça mudar de conceito, até hoje eu acredito...